A CIDADE NO BRASIL 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 Mas você tá há quanto tempo aqui já? Na empresa? Aham. Quatro meses. Baleiro. Tá aí em abril e embrei aqui em margem. Tu tinha escala fixa lá? Não. Tu tinha escala fixa lá? Não tinha. Eu trabalhei um bom faturamento. Ah, entendi. Trabalhei três anos, veio no Santa Mônica. Em Marga Dora, Castelo. E a linha lá tudo. É a aldeia? É a aldeia. Já fui lá, gravei com ele lá. Essa bela vista carrega, né? Carrega pra caramba. Ele é mais tranquilo, né? Carrega bem menos, né? É. Não é não, meu dia, não. Pode ser mais de frente. Vai na frente, por quê? É. Porque ele agora carrega bem menos, né? Igual eu fui lá gravar lá na 360, né? Os caras nem ligam que o ônibus está descendo na curva do S. Os caras acham que o ônibus é igual carro. Eu tô lá na Cidade Nova, lá na Cidade Nova, pela Amazia, Modéstia. Eu tô de folga lá, amanhã eu tô de folga, segunda-feira eu tô na Cidade Nova. Entendi. Qual carro? O doçado? É só o colado também, né? A gente sabe o que vai fazer hoje. Mas assim, fica quanto tempo no ponto final, mais ou menos? Agora vai dez e meia aqui. Ah, entendi. O Alto Bela visto que eu dei, qual que é, uns dois minutos? Dois minutos pra cada lado. Ele deve ter ficado dois minutos lá em cima. Ah. Esse aqui é melhor do horário que eu fiz. Aqui não, baixo que eu vejo. Aqui quem fica é o 03, né? É o final da escala aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.